Cara, olha como é fácil gravar vídeo com essa câmera aqui Essa aqui é a câmera Zoom Q8 É uma câmera da Zoom muito legal Porque eu gravo a minha voz usando o próprio microfone dela Que é muito bom Na verdade o microfone padrão dela é esse aqui O XY Ele é... São dois microfones cruzados que pegam o som unidirecional Aqui eu estou utilizando o Shotgun Que é o microfone mais direcional E mais dedicado para o uso de gravação de vozes Mas o grande lance é que ela recebe tanto a voz Como também o som interno da guitarra Tô gravando Tô usando a minha voz Não tô precisando fazer adição nenhuma O som já tá entrando Ah, playback Eu posso mandar também o som aqui Que já vai direto Tocando 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 Legal, né? Deixa eu te falar mais aqui Deixa eu te falar um pouco mais dessa câmera aqui Zoom Q8 HD Ela tem vários formatos de estilos de imagem Aqui eu estou utilizando um que eu gostei desse formato Que ele dá uma iluminação legal Ela tem um bom ângulo de imagem Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui Olha o tanto que ela abre Apareceu até a porta aqui Então fica assim um ambiente mesmo bem Deixa eu só fechar um pouquinho mais aqui Pronto Então, essa câmera é ótima pra músico É a câmera do músico Cara, tudo que tu precisar fazer de música com ela Tá valendo Ela vai gravar em dois canais estéreos separados Pode ser já junto, né? Aqui eu estou gravando tudo junto Mas eu teria também a opção De quando eu for baixar esse vídeo Eu ter dois arquivos em Wave Um do meu microfone E o outro da minha guitarra Desse som externo que está entrando aqui Pela entrada da Zoom Q8 A entrada dela São duas entradas P10 O plugue banana Como também pra Canon É o plugue XLR Aquele que são três pinos É de microfone E falar em microfone Você pode dizer assim Ah, Zé, mas eu não gostei da voz aí Da captação desse microfone que tu está usando Eu tenho aqui um Sunrise MK4 Ah, eu tenho aqui um AKG Sei lá das quantas Que funciona com Phantom Power Cara, se tu tem um microfone desse Você pode utilizar também nessa câmera No caso você vai colocar em uma das entradas externas Então ela Você vai colocar com o plugue Com o cabo XLR E a própria câmera vai fornecer os 48 volts Pra alimentar o teu microfone Cara, essa câmera é muito completa É câmera pra músico, velho Pra você aí que quer fazer vídeos de performance Tocando Quer fazer aulas Quer fazer vlogs Cara, é a câmera perfeita Deixa eu ver o que mais Cara, ela tem muitas funções bacanas Tem as opções de nível de microfone O microfone não distorce Por mais que eu vá Pra uma sala de ensaio O baterista tá lá esmurrando a bateria Você Você Configura aqui o O volume de entrada de ganho do microfone Cara, não distorce Não distorce O cara pode descer o cacete na bateria Você pode ir pra um show Ficar lá na frente do PA Você configurar direitinho ali O potenciômetro de volume Não distorce É incrível, cara É incrível mesmo Pra gravações assim De banda De shows Eu já recomendo Essa cápsula aqui Essa cápsula É a que já vem padrão Na Q8 Aqui eu tô utilizando O Shotgun Que é um microfone específico Pra gravações de voz Mas esse aqui é É Excelente Deixa eu ver o que mais Cara Aquilo que eu queria falar Ah, Ozel, mas quanto é que custa uma câmera dessa? Cara Eu vi ela no Mercado Livre Ela tava 3 mil reais É meio salgado Mas cara Resolve o teu problema Vai resolver o teu problema de imagem Eu acredito que essa imagem aqui tá legal Não tá legal? Não tá bacana a imagem? Tá claro? Tá definida? As cores e tudo? A imagem é boa? E o som principalmente Sem contar que te dá Muitos recursos Pra você ter um som de qualidade Tem muita gente aqui Que me manda e-mail aqui Perguntando como é que eu faço Pra dar qualidade De áudio Nas minhas gravações Porque se eu fosse fazer Isso que eu tô fazendo agora aqui Com uma câmera normal Eu tenho aqui uma câmera da Canon A imagem é linda Mas o som é uma merda Então pra eu fazer isso aqui Gravação de microfone Mais som interno simultâneo Cara Eu tenho que fazer um Um Uma mágica ali Tenho que dar meu reabolado ali Na interface de áudio Tenho que ter um programa De gravação Gravando dois canais separados Eu tenho que fazer Do lado de fora O que essa câmera aqui Já faz dentro Essa câmera aqui É a Q2N Essa aqui Ela já é mais baratinha Mas a qualidade de imagem É praticamente essa Bem aqui que você tá vendo Tá? É praticamente essa aqui Se eu fizer um teste cego E eu não disser Quem é quem Tu não vai saber Se é a Q8 Quem é a Q2N Tu não vai saber A diferença é que essa aqui tem Menos recursos físicos Ou seja Se você plugar aqui A entrada de gravação externa Ou seja Se eu usar aqui O 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 edição. Aqui, pelo menos, já dá pra fazer logo tudo direto. Minimiza o seu trabalho de edição de vídeo. Agora, por que eu tô te falando de câmera? Porque muita gente me escreve perguntando como é que eu gravo meus vídeos. Enfim, realmente, não tem como eu definir aqui como eu gravo meus vídeos. Mas é basicamente isso. Eu procuro uma forma de ter uma gravação de voz e também de guitarra o mais natural possível. E a forma mais natural que eu tenho pra agilizar o meu trabalho é com a Q8. Tanto é que os últimos vídeos que eu tenho gravado aqui, principalmente os vídeos que eu preciso falar, tô utilizando a Q8. E como eu falei, a Q8 é meio cara, custa uns R$3.000. Pô, Zé, mas não tem nenhum desconto. Onde é que eu compro? Porque eu vi aquele vídeo lá que tu falou dessa câmera, mas eu não encontrei ela pra vender em lugar nenhum. Agora tem lugar pra vender. E tá mais barato do que R$3.000. R$3.000. Não é mais R$3.000. Tá R$2.490. R$2.500. Praticamente isso. E você vai comprar diretamente do distribuidor, pela Royal Music. A Royal tá com um site de venda direto para o consumidor. Você vai comprar essa câmera por R$2.500. Deixa eu arredondar o preço aqui, mas você clica aqui no link que é pra você ver o preço direito. E se você utilizar o meu cupom de desconto, eu não vou ganhar nada com isso não. Pelo contrário, eu vou até te dar um negócio. Eu vou já te falar o que é. Então você clica aí, você vai utilizar o meu cupom de desconto. O meu cupom é o meu nome, Ozielzinho, com Z, né? O-Z-I-L-Z-I-N-H-O. O-Z-I-L-Z-I-N-H-O. E você vai ganhar, em cima desse valor, você vai ganhar ainda mais 10% de desconto. Eu só não sei se vai ter frete grátis, isso aí eu não sei. Mas você vai ganhar 10% de desconto. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô falando pra caramba. Eu tô fazendo esse vídeo já aqui às 10h45 da noite. Eu fiquei sabendo desse site que a Royal tá disponibilizando pra venda direta pro consumidor. E essa promoção aí, esse cupom de desconto só vai tá valendo até domingo. Domingo, agora, dia 26. Até dia 26, esse cupom de 10% vai tá funcionando. Mas o site vai continuar. Mas esse cupom de desconto vai parar de funcionar. Ok? Outro detalhe também. Ah, Oziel, mas eu não sei editar vídeo. Eu até acho legal, mas pô, comprar uma câmera dessa, eu não sei pra onde é que começa a editar vídeo. Se você comprar ou a Q8, ou a Q2N, ou um desses microfones, porque a Zoom também tem os microfones pra captação de áudio, que ele recebe tanto microfone. Ele faz esse processo de áudio aqui da Q8. Ele recebe um áudio externo e também ainda grava pelo microfone dele mesmo. É um negócio fantástico. Se você comprar utilizando o meu cupom de desconto, eu vou te dar isso aqui. O pessoal da Royal não tá nem sabendo. Isso aí eu já tive essa ideia já depois. Porque me mandaram só uma mensagem dizendo, ó, a gente tá com uma promoção lá e tal. Se eu puder fazer um vídeo lá divulgando isso aí, porque vai acabar domingo agora. Então eu tive a ideia, tá? Eu tive a ideia de dar um bônus pra você que vai comprar com o meu cupom de desconto. Eu vou te dar um curso de edição de vídeo. Eu já tenho um curso que eu vendo lá pelo meu site. Ele é baratinho, coisa de uns 70 reais, mais ou menos isso. Mas eu vou te dar ele de graça. Quando você compra, com certeza o seu e-mail vai ficar lá, mas eu vou entrar em contato com o pessoal da Royal pra me encaminhar todos os e-mails das pessoas que compraram utilizando o meu cupom de desconto. Ah, Oziel, esse cliente aqui comprou uma Q2N. Ah, ele comprou uma Q8. Ah, ele comprou um microfone H1. Essa galera vai ganhar um curso de edição de vídeo. O que é que tu vai aprender nesse curso de edição de vídeo? Tu vai aprender a editar no Adobe Premiere, que é o software que eu uso pra editar os meus vídeos. Lá você vai aprender a fazer sincronia de vídeo e imagem. Se bem que se você pegar uma Q8, tu já não vai precisar ter esse trabalho de sincronia. Porque na época que eu fiz o curso, eu não tinha uma Q8 pra fazer uma gravação interna, logo já direto, assim, em tempo real. Mas lá eu mostro como você fazer. Mostro também como você fazer correção de imagem, como equalizar melhor o som, pra o seu vídeo ficar com um som legal. Mostro como colocar os caracteres, fazer efeito multicâmera. Tem aquele lance assim que você tá tocando daqui de longe. Aí de repente a imagem corta, aí pega outro focando aqui só o dedo e tal. Você vai simular como se fosse duas câmeras te filmando, mas você vai fazer isso com uma câmera só. Não é obrigado você ter essa e ter mais essa aqui pra filmar duas vezes, não. Fica melhor, fica mais real. Mas do jeito que eu ensino lá no vídeo, você vai fazer com uma câmera só e o cara vai jurar de pé junto que você utilizou duas câmeras, porque o negócio fica muito legal. Eu vou te dar esse curso de graça se você comprar qualquer produto nos links que estão aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei todos os links pra você conhecer e aproveitar pra comprar até domingo. Se você não conseguir comprar até domingo, tudo bem. Fazer o quê? Não deu, não deu. Mas o site vai continuar. E você ainda pode utilizar meu cupom de desconto. Eu só não sei como é que ele vai funcionar. Eu vou até ver com o pessoal da Royal como é que pode fazer um lance lá pra marcar as pessoas que estão comprando pela minha indicação. porque só quem tá pela minha indicação vai ganhar o curso de edição de vídeo, beleza? Cara, então clica no link aqui embaixo, vê o que você pode fazer aí. Se bem que, cara, eu acho, eu acho, na minha opinião, que a Royal poderia esticar um pouco mais essa promoção além do domingo, tipo até terça-feira, pelo menos pra dar tempo da pessoa se resolver alguma coisa, enfim. Mas de qualquer forma, do jeito que tá, acaba o domingo, tá? Então, cara, Zoom Q8 é a câmera que eu tô gravando direto. Se você acompanha meus vídeos aqui, você viu que ultimamente eu tenho feito bastante vídeos com essa câmera aqui. E, cara, pra você que quer fazer seus vídeos de performance, divulgar seu trabalho, fazer vlogs, enfim, filmar a família, filmar o ensaio da tua banda, filmar as tuas apresentações, cara, essa é a câmera, beleza? Você pode gravar o show da sua banda, ainda pegar uma mandada lá da mesa, mandar direto pra ela, e ainda deixar o microfone padrão da câmera, pegando o grito da galera. Bicho, essa câmera é muito massa. Então, aproveita aí, cara, os links estão aqui embaixo. Corre atrás e coloca o meu cupom de desconto, OZIELzinho, beleza? Um grande abraço, tudo de bom. Fica com Deus. Valeu! Tá errando o Top Gear aqui. Pega aqui. Sweet before hell. Valeu!